o salve salve família firmeza mais um videozão galera vídeo de hoje é o seguinte é carro de pobre carro de rico na nova atualização do rebaixada de brasil rapaziada chama que chama olha só aí ó toma aqui na atualização nova saiu para todo mundo ontem no sábado não foi olha que top bora começar aqui o vídeo real é o pobre mano que não tem seu carrinho rebaixado e apaixonado pela cor verde e quer investir muito no som é rapaz recebiu algumas parcelas da hostilha acabou fiquei desempregado meu emprego ali na oi a oi a oi a sorte que eu mandei se montar suspensão a em sorte manter suspensão a saber o que é que é bracha que é bracha mesmo em saber mais bracha diga essa aqui só se fiquem pai vai saber o zinho aqui ó investi muito caro nessa cerveja só de som aqui investir mais de oito mil conto rei rapaz saber bonita em mandei pintar toda de verde esse carro era branco comprei mandei pintar toda de verde né sou chato mesmo pintei de verde ficou lacrado em ficou bonita saber em ficou bonita e aqui onde eu passo chama atenção a galera fica doida já me ofereceram aqui mais de vinte minutos saberam eu não vendo não vinte mil sem um sombrio vendo não cara se me oferecer aqui noventa e cinco mil não vendo ela que é carro relíquia que carro relíquia né aqui é 1900 de lasqueira se saber o é que é quem tem relíquia né olha para isso aí eu tô do originalzinha por dentro da arrumadinha aqui é meu xodó não vendo no empréstimo no alugo nem ando na chuva você tá doido esqueça tudo meu carrinho aqui ó que é carrinho top né é carrinho para usar no dia a dia mas que nem chove ele nem sai de casa o rico quando deixa o carro com o filho e o filho lota o carro de som deixei o carro com moleque ali apete ficou só uma semana com moleque moleque pegou botou foi um paredão gigante na minha caminhoneta para minha caminhoneta vou para fazenda né tá usando dia a dia para carregar as coisas para a ração pagado lá o cara não coloca um som no carro em vou mandar tirar essa porque ele manda colocar é fogo para colocar isso no carro pesar o carro carro não pode nem correr rapaz para isso aí ó carro ficou pesado aqui ó para traseira para isso tu é todo negócio gigante manda tirar isso aqui manda quebrar todo dia lá no lixo né porque eu quero essa porque ele vai colocar som em carro hoje quero só no meu carro nada ele compra o dele coloca o som dele né não quero não quero não pode mandar a caixa são fora direção fora aqui você não pode jogar no lixo aí então se você quiser fique para você de presente não quer porque meu carro não aí ó ó para isso rapaz tu é dois mais alto que o carro quero esse meu carro não ele tem que comprar o carro dele botar só no carro dele meu não coloca mais não e o pobre quando compra um carro novo e sofre um acidente hei hei meu filho comprei chevetinho aqui comprei de ontem comprei de ontem paguei 5.500 nele mandei pintar roda de verde ficou equipado vamos dar um rolê vamos dar um rolê nunca dirigir não tem aquele negócio de habilitação não quero habilitação não dá um rolê por aqui ó é máquina esse carro é máquina esse carro é máquina que anda o que anda eu acho que vale 0 a 100 mais de 20 segundos aqui corre aqui corre o nossa bati 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 meu deus eu bati 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 o carro de frente do hospital quase menta e tá rapaz bati o carro perto do hospital em nossa chama ambulância chama ambulância que eu tô com a testa machucada aqui ó e ranquei o posto meu deus e acabou a frente do chevette misericórdia velho tá velho minha mulher falou que tu compra esse carro velho rapaz não vai conseguir dirigir isso para tu reformar na casa com o dinheiro vai aí ó bati o chevette não tem dinheiro para consertar em e agora que eu faço o rico quando compra um carro novo aí eu comprei o carro novo aqui ó esse oito zão é isso aqui tá bonito demais hein aqui quase 700 mil aqui ó esse carro muito caro esse aqui é top esse aqui é top tinha uma poste vendi agora vou comprar Lamborghini agora comprar um carro de luxo isso aqui vou deixar para o meu filho ficar usando no dia a dia né não sai aqui de casa com ele ó esse carro é bonito demais carro é top esse carro é top né eu já tive aqui o controle de tração né e é aqui é bonito aqui é bonito o pai e o papo eita bati o carro bati o carro nossa que merda é pai bati o carro aí é bom embora embora deixa aí ligar para o seguro seguro com certa né mas só o para-choque assim quebrou o que é que tem deixa aí nem arrancou fora o para-choque dá para rodar de boa seguro com certa né vou pegar arranjo ali eu dou um rolê com arranjo né deixa guardar aqui em casa pegar arranjo dá um rolê com quebrou não quebrou tem mais para sair né é quebrou quebrou né nada aqui uns 20.000 ou 10 no concerto ser besta vambora vida que segue meu amigo pegar aqui um carro novo na garagem já foi o pobre quando tem um carrinho e se acha demais é rolê para o baile você domingo né domingo aí ó vamos partir para o bailão compartilho bailão vou de golzinho rebaixado meu filho chegando lá pessoal pira tem um golzinho rebaixado tem um sonzão hoje dinheiro no bolso né mentira a pura não tem nem 25 recentavos no bolso é meio tanque né e a novinha pira né só porta no uísque do bom só porta 51 e tuve a ruim chocada ainda é eu sou doido eu sou dando eu chego meu filho eu faço o baile parar mas eu chego eu faço o baile parar cabelo na régua a camisa amarela calça na boca de sino chinela vai andar nos pés cê tá doido corrente de ouro com padrão no caminhão de 50 reais e reta rompo encontrosão ali mano tem um bailão top aqui hoje né domingo eu já vou abrir o porta-mala de água do porta-mala já é tá na hora tá na hora de tocar terror meu filho agora vamos tocar terror aqui mesmo vai tocar terror olha aí ó chama em paz chama que chama para aqui um pouquinho ó é aqui ó feitamento de natal e tudo mais o cheiro tem ninguém ainda fui única chegaram chegou primeiro chego primeiro a ostentar logo aí aqui ó para o golzinho aqui ó aí ó e o rico quando é rico não quer se exibir né cheguei no lugar para comprar uma roupa comprar umas carne passar parei o carro decida vai com relógio no braço cara rapaz ele vai ter muito dinheiro aí você tá você é milionário né cara se ela já vale mais de 15 mil né eu vou rolex cara aceitado você tem dinheiro eu tenho dinheiro no whatsapp eu não entendi eu chego dinheiro o que é para que minha que tem dinheiro é quem é rico é dele né a gente tem que ser rico de saúde aposta aí que eu tenho financiada a gente anda de carrão mas nem quase ninguém vê que a gente passa no dia a dia não que a gente passa dentro em casa ou se eu tá me exibindo para que eu tenho dinheiro que minhas fazendas e minhas empresas né para que eu vou tá me exibindo exibir para que eu me exibir que ele vai levar minha vida normal é só trocando meus carrão minha vida também né trocando meus foguetão dinheiro tá na conta lá fica guardado lá para que ter dinheiro tá se exibindo e nada vou no shopping ali gastar um dinheirinho posso ir no shopping hoje né gastar 20.015 né não vai me fazer falta mas isso não vou esbanjar para ninguém né fica para mim minha família mesmo né o resto se dane né pobre quando pega o carro do avô pega o carro de vovô aqui ó tá ficando bem velho já tá bem doentado esse carro vai ficar para mim que ele chegar a falecer né aí eu vou mandar uma modificada nesse Fusca vou mandar arrancar a suspensão dele trocar também essa roda aí não quer essa roda ver nesse Fusca aí ó Fusca tá novo né pintou recente mas faltou só a roda boa nele cara e mandar rebaixar né Fusca tá precisando deixar ele no chão precisando deixar o Fusca no chão Fusca tá bonito cara equipadão vou jogar ele no chão e jogar na roda dele né CEDO de ficar top mas se Fusca fica top demais vou escolher a roda esse Fusca aqui ó vou deixar ele equipado para deixar ele no strike né olha o monstro como ficou ó olha o monstro como ficou aí ó CEDO de kit cheio não rebaixou né troquei as roda dinheiro só deu colocar essas rodinhas aqui ó olha como ficou bonito meu filho Eita que meu avô vai acabar de morrer que não vai ver se Fusca não tu é doido aí ó nossa esse Fusca aqui tá bonito esse Fusca ficou louco demais aí agora a gente vai chamar atenção aí aí ó olha nossa ficou grudando mesmo ficou grudando igual catarro na parede aí um Fusca mais baixo do que esse na cidade né pode classificar ó os pneu tá comendo os para-lama traseiro vai para isso aí ó o louco tá comendo tá comendo vai furar a chapadeira o Fusca esse ficou baixo viu nossa saiu faixa de fogo o filho do rico quando fica um tempo com o carro do avô é porque o carro de vovô aqui vou falar o carro era meu já vou mandar colocar suspensão A nele e vou lá atrás esse carro de som vou montar um som do Black nele ó a bichona aí a barqueta aí ó olha eu vou que aqui na zona aí ó barqueta nasceu um somzão Black ó joguei no chão suspensão a bate certo hein tem um polimento aumenta toda a queimada a pintura parece que pintou o carro aí polimento cristalizado é barril é para isso aí ó nossa mano é nave demais esse carro em nave demais a suspensão é top mais em mais de 10k suspensão desse carro é mas é top olha aí na modificação que eu fiz aqui gastei quase 30k olha travou na tartaruga aqui ó travou na tartaruga nossa velha dó passar assim lá no barro nesse carro hein dá dó coroa vai entrar em choque não dá nada não né dá nada não se quebrar nós comprar outro zero olha aí ó tá baixa demais velho tá baixa demais mesmo desse jeito aqui nós gosta é assim para nós gosta é assim o pobre entrando na favela é um aqui para quebrar da favela é meu lugar oi 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 e aí boca de pinico do olho na rua amanhã não vai trabalhar não malandro fica aí só nessa rede coçando a bunda um aí ó eu vou nasciado assim ao leite vai zedar o favela conheço todo mundo aqui né favela maior paz maior lazer né aí a favela aí ó gozinho quadrado na favela né representando no rolê né aí seu chico depois de nós nós de novo aí ó pobre com alegria meu filho o rico entrando na favela é feito é doido entrei nisso aqui ó medo de ser roubado em gbs me jogou aqui do lado ele tá rindo para outro lugar ali gps me jogou aqui ó estou com medo de ser assaltado aqui vai tu é doido a pau eu vou cair fora aqui eu vou embora aqui eu bora aqui onde é sair isso aqui velho nossa eu uso beco aí ó eu não cair fora aqui eu embora 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 tu é doido vou entrar aqui nada com isso nada aqui não com isso ninguém né ser roubado aí ser sequestrado a coisa é feia velho oxe cai fora tu tá maluco velho o rapaziada esse foi o vídeo zão obrigado no coração todo mundo que assistiu morou se for novo no canal também se inscreva se puder deixar o like aí para ajudar nosso trabalho deixa aí beleza e só marcha que voa falou valeu valeu fui até os próximos visão hoje quarta-feira-tarde tem live no canal beleza